Música 87 corais, 4 oficinas e 2 shows farão parte do 6º Enacop, Encontro Nacional de Corais de Piracicaba. O Enacop é um evento, uma realização da Prefeitura Municipal de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Ação Cultural. Todos os anos, no mês de junho, acontece esse grande encontro de corais. Esse ano será de 1 a 10 de junho, acontecerão apresentações de diversos corais de várias regiões do país e também fora dele. É uma maneira de a gente disseminar a cultura através do canto coral. Piracicaba tem bons coralistas, tem boas equipes de coro, excelentes regentes. É uma cidade que tem um celeiro cultural muito grande e, principalmente, é uma cidade bastante conhecida por boas escolas de música. A entrada é franca ou, se você preferir, doe um litro de leite em troca do seu ingresso. O Enacop O Enacop O Enacop O Enacop